Rapaziada vamos curtir um som, vamos curtir um som na moral Ah que música chata, sai de mim meu Essa não foi jogada ainda não, acredito Jogou, vocês estão querendo, você tá me tirando, lá 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 Que que isso véi? Eu vi isso aí Ah se esse cara ganhar de nós vou ficar muito chateado hein Mas eu que tenho em primeiro Christian Não, 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 ele tá chegando em mais aí Ah beleza, vamos lá então Vamos zoar ele Christian É, vamos ficar, a gente fica lado a lado e solta a bomba no chão Aí só que pegou ali Aí no final caiu uma bomba Aí ainda atirou em mim e eu fiquei girando Cara eu não sei como é que faz esse boost aí véi Também não Rapaziada vamos curtir um som Mano que gente me deu a andar em dia Ai, não, cantкам Ai ai passou, não me deu Não bolinha, não mecs Tá com? Ai, não Ah, vamos curtir um som na moral Oi Mano, que moços que chato, sai de mim meu mano, eu preciso andar mano, que coisa é robado, demora muito eu falei pra não escutir o som mano eu preciso andar ele não acaba eu preciso ir morando, olha o tempo que eu fico atrás bati bateu o que é que você escolheu um monte de mundo e eu que estou enchendo de de bolinha aqui eu estou enchendo de bolinha meu mano que ataque roubado creche, olha o quanto se chegar perto eu vou colocar o som hein se chegar perto eu vou colocar o som hein aqui 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 caralho o leo não cai nas bolinhas mano o leo desvia tudo mano o leo joga bem esse aqui né ai ai cai na bolinha ai ai era fono leo é bati bateu não, bati na parede né leo caralho o leo tava na cola mano é jogador caro o calvínio eu acho que eu já fui com todos os carrinhos novos eu vou jogar com a minha boneca preferida e entrou um cara aí ó entrou um cara aí ó tá deixa né deixa deixa como vamos amanhã conecta a internet dele é um tacabomba nele é repetida mas vamos jogar só para zoar esse cara mano vamos só para zoar ele vai pegar esse farolho mas não jogamos aqui não crescer jogamos essa que nós já jogou jogar bom ah tá essa não foi jogar mas ainda não que ele jogou ou vocês estão querendo você tá me tirando lá 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 que é isso velho eu vim assim o outro dever ter pegado outro carro mano eu acertei uma bomba Ah não ele tá aqui atrás quem que é ele é o primeiro é o oi 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 que foi essa aqui que eu joguei com o Christian que que ele ganhou no finalzinho ou eu ganhei no finalzinho é ganhei no finalzinho é ganhei no finalzinho Silvio o olhe ele é demais O que você tá em terceiro e é o Facebook não foi tô ali o cara é o carinha ele não 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 ele tá chegando em nós aí não tá beleza vamos lá então vamos lá ele Cristo é vamos ficar a gente fica lado a lado e solta o a bomba no chão Beleza soltei a bombinha nele aqui ó Ah mas o vira de E tá de terceiro com a gente o primeiro segundo terceiro E aí o que é de uma puta me fechou mano eu tive que ir para o outro caminho aqui velho e amanhã esse cara é um corno mesmo e agora eu não sei acho que esse aqui é bote mano e é bote eu acho se desse para ver eu eu acho que o cara é o último é o último que ele é aquele ovo é o que foi mal e você gostou desse carrinho o vinho e qual que é o especial dele é isso aqui o o leo se mandou na frente man ninguém pega mais É? Safado! Toma! Toma! Obrigado, pois vai para tudo. Que mal é isso? Essa aqui é minha! Foi mal! Foi mal! Foi mal, mano. É que o Leo está muito na frente, eu tenho que chegar pelo menos perto dele. Agora ele está chegando perto, né? Caralho, o Leo sumiu, mano! E aí, está calado! Está quietinho, está no mudinho, safado! Cheio de bomba, o Leo está deixando um monte de bomba! Mano! Que? Manana! Aí, terminei! Boa, Leo! Pô, que jogo roubado, hein? Jogo roubado? Pela manobra! Clio da minha bomba, Cristian! Aí! Finalzinho, ué! Pô, eu estava andando, pegou o... Finalzinho, Caim, mano! Supergistola aceleração! Do nada! Olha! Estou andando brocano lá, os bombos ali! É, ó! Primeiro, segundo, terceiro! Aí, ó! Ah, deu certo! Aí, ó! E o cara lá ficou em quarto que ele estava com a gente! Ficou em último, ó! Em quinto, não foi? Não, ele ficou em quarto! Mas como que dá pra saber que é player? Ah, é! Ele ficou em quarto! Era ele mesmo, mano! Era ele mesmo, mano! Que 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho